O que é o aniversário? É um sinal, é um sinal. Chega de chuva. Oh, oh, oh. Tô gravando aqui, ó. Oh. Ah, obrigado. Valeu, valeu. Mas eu tô aqui porque vários dos seus amigos fizeram uma mensagem especial de feliz aniversário pra você. E eu queria passar elas aqui pra você. E aí, Nick? Um feliz aniversário pra você. Eu tenho um carinho muito grande por ti. Todas as coisas que a gente já passou juntos. Nossa amizade que, de certa forma, é de longa data. A gente se conhece desde antes de sequer o Bloco Topia existir. Passamos por muita coisa juntos. E eu sou uma pessoa muito feliz por te conhecer. E por ser seu amigo. E por ter você presente na minha vida. Você é um querido. Eu te amo muito. Feliz aniversário. E é isso. Oi, Nico. Feliz aniversário, Nico. A gente tá aqui pra te dar os parabéns. E só queria te agradecer por tudo que você tem feito pela Steph, por a gente. Você é uma pessoa incrível. Que vem nos juntando há muito tempo. Toda essa Steph linda, maravilhosa. Apesar das brincadeiras, apesar das gracinhas que eu faço. Você é realmente um alguém que se tornou muito especial pra mim. Alguém que realmente me deu a oportunidade de estar na Steph. E que ainda posso ter muitos anos de amizade entre eu e você. É aí. Parabéns. Feliz aniversário, Nico. Eu tô com um pouco de vergonha de falar. Porque tem duas pessoas na minha frente. Eu tô com um pouco de vergonha. E eu gosto muito de você. E eu amo. Eu agradeço muito. Que você me deu a oportunidade de poder participar do Bloco Topia. E tudo isso. É isso. Mano, muito fofinho, velho. Bom, infelizmente nem todo mundo pode estar aqui pra gravar. Mas saiba que a gente ama muito o Sr. Portalzinho. Vem aqui, dá um abraço. Vem aqui, vem. Aí, pronto, pronto, pronto. Eu não preciso nem falar o tanto que esse servidor mudou minha vida. E conhecer você e a comunidade mudou minha vida pra muito melhor. Eu nem sei as palavras certas pra falar isso. Mas... Eu sou muito grato de ter tudo isso aqui que você criou. E... Poder continuar nessa comunidade ajudando aqui todos os dias. Eu espero que a gente tenha muitos mais aniversários pra comemorar juntinhos. E pra poder comemorar ainda mais, eu preparei uns melhores clipes aqui do Sr. Mário de Portal pra gente poder acompanhar. Antes de a gente seguir pro próximo andar que tem muitas coisas especiais lá, hein. Então bora. Ai, Uzu. Você vai falar um feliz aniversário pro Portal e uma mensagenzinha se você quiser. Feliz aniversário, Uzu. Obrigado, Lipo. Calma, eu vou... Tá do Bloco Topia e tudo isso. É isso. Ah, ficou bom. Ficou bom. Lipo, você quer fazer o seu? Ele morreu. Eu tô bem, tô bem. Saudade do Poxito. Gente, o Pox tá vivo. Você não tá me ouvindo? Não. Não. Eu tô. Não. Não. Idiota. Eu consegui logar. Não. To make the words a look fine I shouldn't know it was strange You only come out in night I used to think I was smart But you made me look so naive The way you saw me from far Till Sakiya gave me to me I love Saka Dream Crusher Please try, look at this vampire Man, imagine Niko entra and see this I love Saka 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 que lindo cara as aventuras do paulo cubito e do pablito cadê o paulo então manda cuidado que aqui é uma queda lá embaixo lá embaixo para colocar isso aí é esse celular oi 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 falou oi 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 ae e sem escuro bem pé alto pra caramba O que é que eu vou achar um problema? A música é para não dizer que eu saio da sala. Só toca ali dentro. Cara, isso é... Vou sair. Vai vir. Vai morrer, hein? O que é que eu vou achar? Cara, tem alguma coisa nessa sala, eu tenho certeza. Um boss, tem um boss aí, eu acho. Alguma coisa nessa sala. Ué. É indeciso. Vambora. Cara, vai sair de novo. Não saí, não saí. Não saí. Tô aqui, filme forte. Temos atolados. Chave. Chave do... Do meu coração. Oh, mas eu nem preciso de chave para ver seu coração. Eu já consigo. Eita. Chama. Eita. Chama. A música é para... Ele está muito concentrado aí. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Mano. Não acredito. Eu tenho que estar ao vivo. Vamos, vamos. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Por favor. Não, não fizeram isso, não. Mano. Ai, ele dando oi. Tô não. Tô não. Gostei. Gostei. Mano, o Light Limbo. Eu não creio nisso. Tchau.